Sobre a Comunicação Eletrônica dos Atos Processuais, constante da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, que altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil e da Outras Providências, julgue o item a seguir. As intimações não poderão ser feitas por meio eletrônico, uma vez que serão necessárias à publicação no órgão oficial, assim como à assinatura do intimado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º. desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.